Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre a oração adjetiva restritiva e a explicativa. A oração adjetiva restritiva, ela fala de um grupo específico, ela restringe o grupo. Então se você fala, os políticos que são honestos fazem bem ao país, aí você não usa a vírgula, então você está falando apenas dos políticos que são honestos. Já a explicativa acrescenta uma informação, uma qualidade a um grupo inteiro. Então se você falar, os políticos, vírgula, que são honestos, vírgula, ajudam o país. Então você está dizendo que todos os políticos são honestos. Então é isso, gente, a restritiva não tem vírgula e fala de um grupo específico. A explicativa tem vírgula e acrescenta uma informação ao grupo inteiro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreve no canal. Não esquece de apertar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Se tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu faço um vídeo te respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.